Bom dia galera, mais um dia aí começando com a Lexdex A Suzy de volta no rolê Primeira partidinha do dia, sempre deixa esquentar a moto um pouquinho Sai na manha, na moral, sem correria Bom dia a todo mundo Se não é inscrito no canal, já se inscreva aí doidão Se inscreva aí, vamos que vamos Suzuki RF900 cilindrada, afiada Tô precisando trocar o pneu da frente Porque é o seguinte O pneu da frente já tá na hora de ser trocado Mas O pneu traseiro tá muito novo Muito, muito novo Não tem como jogar um pneu Do jeito que tá aqui, jogar ele fora O que eu vou fazer, vou comprar um meia vida Que dê pra rodar uma quantidade boa ainda Pra depois trocar o par de pneus É isso que eu vou fazer Eu sei que o correto é trocar sempre, né O par Mas não tem como, cara Eu comprar um par de pneus e desfazer desse pneu traseiro que tá ótimo E vamos que vamos Tô aqui bem na moralzinha Acabei de sair de casa Esquentei a moto um pouco Deixa o óleo correr no motor Ah, tô negociando aí também um escape esportivo Um rapaz aqui da minha cidade Vamos ver se vai dar certo Eu espero que sim Iê, iê Vou atrasar um pouquinho Mais um dia Bora trabalhar Meu Deus Diretamente de boa Esperança Minas Gerais Aqui quem vos fala é Alex Dex Olha só Que dia bonito Que dia bonito, cara Como vocês estão, galera? Espero que esteja tudo bem Graças a Deus Aqui tá tudo ótimo Trabalhando bastante Só na luta A luta diária A MT-03 Motinha bonita, cara Muito bonita MT-03 O canal não é só meu Mas é de vocês? Salve Juninho Salve Juninho03 Lembrei de você, meu amigo Grande salve aí Vídeo Vai que alguém que mora aqui perto Você tá vendo este vídeo? Tá vendo este vídeo, né? E vamos que vamos Tem um cara que na minha cidade Tá vendendo uma ZX10 E uma BMW S1000RR Cara, que motos lindas Pena que eu não sou um amigo um pouco mais próximo Pra tentar dar um rolê Pra tentar dar um rolê nessas máquinas Ah, eu acho que eu ia ficar até um pouco assim com medo, né, cara? Videozinho curto aí Vamos que vamos Já deixa seu like aí se não é inscrito Beleza? Fui Fui Tchau Tchau Tchau